Olá! Estamos aqui em mais um encontro com a língua portuguesa. Eu, professora Fátima, acompanhando vocês de forma remota. Vamos lá pegar o nosso material para a aula de hoje? Então, vá lá. Você vai precisar do seu livro de português, vai precisar do seu livro de caligrafia e grafismo, vai precisar também do lápis e borracha, tá certo? Livro de português, livro de caligrafia e grafismo, lápis e borracha. Vamos lá dar continuidade à lição 9 do nosso livro de português? Então, vamos lá. Na lição 9, nós estamos estudando qual fonema mesmo? Isso! E ele é representado por qual letra? F, muito bem. Letra F. E ele pode aparecer? No início das palavras Ele pode aparecer também, na onde? No início E o que mais? No meio das palavras também Bem, e quem sabe me dizer uma onde ele apareça no meio das palavras? Hein? Quem sabe me dizer uma? Muito bem! Qual foi mesmo? Isso! Ufa! Quem sabe me dizer outra palavrinha? Não, que ele está no meio Muito bem! Infeliz! Agora, quem sabe me dizer uma palavrinha onde ele aparece duas vezes? Fofa! Muito bem! Olha lá! Ele pode aparecer No meio Como aqui na palavrinha infeliz Ele pode aparecer No início Como é o caso aqui da palavrinha Foca Meio Aqui A palavrinha ufa E ele pode aparecer também duas vezes No início E no meio Fofa O F O F A Fofa Então, nas palavrinhas As letras, elas podem estar em variados locais Podem aparecer no início No meio Elas podem também aparecer uma vez Ou mais de uma vez E é importante que a gente tenha essa consciência fonêmica Que a gente tenha consciência do som Que cada uma representa E Do som que cada uma vai ter Dependendo da localidade Em que as letrinhas estejam Porque dependendo do fonema Ele varia de acordo com a sua posição Tá certo? Deixa eu parar isso aqui Pra gente falar Para treinarmos Um pouquinho mais desse fonema Que é representado pela letra F Vamos exercitar aqui No nosso livro Então, vamos lá Página 103 Vamos colocar Na página 103 Eu tenho aqui Uma atividade de escrita Como a gente acabou de fazer aqui Escreva Vamos lá Três palavras que começam com F E palavras que tem F no meio Olha lá Escrevei Uma, duas, três Palavras que A primeira letrinha tem o som F Depois eu vou escrever Uma, duas, três Palavrinhas Que a letrinha do meio é F Tem esse som F Ou seja, é F Tá certo? Então, ó Eu vou dar uma dica Vou fazer Duas palavrinhas Que iniciam com F Vamos lá E vocês me ajudam Me digam uma Filho Muito bem Filho Opa Pronto Filho Folha Olha As duas Começam com o que? Letrinha F O que vocês vão precisar fazer aí mais? Só mais um agora Para completar o quadradinho E depois vocês irão procurar Três palavrinhas com F no meio E fazendo os quadradinhos aqui de baixo É a questão nove Da página 103 Tá certo? Façam aí com a ajuda da mamãe E do papai Dá pausa no vídeo Faz Depois dá play novamente E aí? Fizeram? Então vamos lá Página 107 Agora Na página 107 Nós temos aqui a questão 24 A questão 24 diz Forme frases com as palavras de cada linha Forme frases com as palavras de cada linha Como é que eu vou formar essas frases? Olha lá Eu tenho aqui Saci Ó fuma Sacifolia faz ó só Não Hum com Ela fez saci O filme Eu vou fazer Essa questão Vocês precisam pegar o caderno de vocês E fazerem ela no caderno Tá certo? Então vamos lá Vou fazer um exemplo aqui Como é que a gente constrói uma frase? Primeiro a gente tem que ter Na mente Que frase a gente quer Qual é a frase que a gente quer escrever O que aquela frase representa Para assim saber se ela vai ser uma pergunta O que é que eu estou querendo expressar com aquela frase? É uma pergunta? É uma afirmação? Ou eu estou querendo expressar um sentimento? Para assim eu saber qual a pontuação que eu vou colocar no final Tá certo? Vamos fazer como exemplo a primeira E as outras duas vocês fazem só Aqui tem Saci Ó fuma Então já sei ó Algo relacionado ao saci Então como eu posso elaborar essa frase aqui Com essas palavrinhas? Ó Lembrem que é a palavrinha de cada linha Eu não posso misturar com as linhas de baixo Saci Ó fuma Vou colocar aqui no quadro como ela está aí Saci Fuma Ó lá como ela se encontra Saci Ó fuma Como eu então irei Elaborar? Hum Vocês falaram aí O saci Fuma Muito bem Então agora como é que eu vou fazer essa escrita? Vocês já organizaram a frase Tinha saci Ó fuma Aí vocês falaram que é Ó saci Fuma Já elaboraram na mente de vocês Como é Para escrever eu vou fazer o que? Ó Se é Ó saci Fuma Quando eu estou começando uma frase Quando eu estou começando uma frase Eu começo ela com letra maiúscula Depois eu vejo o que? Saci Muito bem De uma palavrinha para outra Eu tenho que deixar um espaço Porque quem anda juntinhos são as letras Não são as palavras Não são as palavras Então se aqui é uma Aqui é outra Eu tenho que ter Um espaço no meio Ó saci Falta colocar o que? Fuma Espaço novamente E a pontuação da minha frase Ponto final Ó saci Fuma Olha como era a minha frase Ó saci Saci Ó fuma Aí eu coloquei Ó aqui Saci Vem para aqui E Fuma Ó saci Fuma Foi dessa forma Que ficou organizada a minha frase Obedecendo o que? Os espaços Entre uma palavra e outra Ó E coloquei também Pontuação no final Vamos vocês agora Exercitarem aí Então vamos lá Dá pausa no vídeo E vai fazer A frase 2 E a frase 3 Tá certo? Qualquer dúvida Já sabe Você pode recorrer A sua professora Fizeram? Pronto Agora que fizeram Vamos colocar a página Que vocês irão Treinar a leitura Página 5 e 9 A leitura é Família que faz Muito bem Família que faz Fez as outras fases Treino leitura Vou fazer o que agora? Página 74 Do meu livro Caligrafia e grafismo Página 74 Caligrafia e grafismo Vou treinar aqui As frases Olha Pontuação Interrogação Ponto Treine elas A escrita de frases Obedecendo as linhas Obedecendo a forma De escrita correta De cada palavrinha Vendo que ó As letrinhas As palavrinhas Elas estão De mãozinhas Dadas E ó Obedecendo a separação Entre uma palavra E outra Tá certo? Treinem com capricho Pra deixar essa letra Linda Tá certo? Então ó Quando tudo isso passar Eu quero ver vocês ó De letrinha Brilhando Tá certo? Então ó Até o nosso próximo Encontro virtual Vamos ficar por aqui E você ficar aí Terminando suas atividades Tá certo? Tchau Tchau Tchau